Agora, alguma chance de chuva para aquele local ali, região norte, centro-oeste, que está sofrendo nesse momento com essa situação? Pois é, Marcio, tem sim uma chance de chuva, não vai ser uma chuva considerável, não vai resolver o problema, mas dá aquele respiro, aquela aliviada nessa situação. Vamos acompanhar aqui comigo no mapa para a gente poder entender o que vai acontecer. Então, veja que toda essa área, entre Amazonas, Acre, Rondônia, o oeste também de Mato Grosso, pode ter uma chuva. E essa previsão aqui acaba sendo muito boa porque toda essa área, então, está muito seca. Algumas cidades, inclusive, até já decretaram situação de emergência por causa deste cenário. Então, qualquer pingo de chuva já acaba ajudando um pouco, né? De qualquer forma, as temperaturas seguem muito altas. Porto Velho, Manaus e Rio Branco podem chegar amanhã, então, aos 35, 36 graus. E uma chuva aqui entre 5 e 10 milímetros, isso aqui não é muita coisa, é basicamente uma garoa e corre o risco também de numa localidade chover e na outra não. Mas, como eu falei, já é também um breve alívio. Chance de chuva também no litoral da Bahia, principalmente aqui de Salvador até o extremo sul do estado também. E também deve chover no extremo sul do Rio Grande do Sul porque nuvens carregadas podem se formar no fim do dia. Aí, no restante do país, então, o que a gente vê em toda essa área que está em laranja no mapa, significa, então, que o tempo vai continuar firme. Tempo firme e muito calor. Essa tarde já foi muito quente, né? Em grande parte do país e amanhã esquenta ainda mais. Porto Alegre tem máxima prevista amanhã para 24 graus, Florianópolis um pouco mais quente, 26 graus. Vitória amanhã pode chegar aos 28, Belo Horizonte 29 graus. No centro-oeste, onde está aquele centro do calor neste momento, então, Brasília amanhã pode chegar aos 30 graus. Campo Grande 37 e Cuiabá, mais uma vez, podendo alcançar os 40 graus. Na região nordeste, os termômetros vão variar de 25 graus em Salvador a 31 em Fortaleza e 37 graus em Teresina. Boa Vista, 34 graus e Palmas podendo chegar amanhã aos 36 graus. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, as temperaturas também seguem em elevação. A semana que começou bem fria nessas duas capitais, então, vai terminando muito quente. O amanhecer em São Paulo ainda vai ser de temperatura um pouco mais amena. Veja, começa aqui com 13 graus, mas depois os termômetros disparam para 30 graus. No Rio, termômetros indo também dos 15 aos 31 graus. Vai ser uma sexta-feira aqui de 16 graus de amplitude térmica. Um calor extremamente quente. E se prepara, Márcio Gomes, porque o fim de semana está chovendo, está chegando e com ele também vai chegar aquela onda de calor esquentando ainda mais. Pois é, então já vou dando minhas dicas. Afrouxar a gravata e preparar o nebulizador, porque o tempo vai ficar seco, né? Pois é, muita água também para ter essa hidratação. Aquela situação que a gente está vendo lá em Porto Velho é basicamente já uma consequência disso. Tempo muito seco, muito quente, que vai se espalhando por todo o país também, né? O tempo seco, gente, é uma característica dessa época do ano no Brasil, né? Só que em uma longa sequência de dias sem chuva, isso acaba reduzindo ainda mais a umidade do ar. A umidade vai variando ao longo do dia, né? Geralmente é a tarde que ela cai justamente porque o sol fica mais forte e evapora com mais facilidade. Hoje, então, várias cidades registraram a umidade relativa do ar muito baixa. Grande parte dessas cidades localizadas em Mato Grosso do Sul, veja índices muito baixos, variando de 10, 11, 12%. Isso aqui é muito baixo. Chega a ser umidade quase de clima de deserto. E aí, só para comparar, né? O ideal é que a umidade do ar fique ali acima dos 60%. Para amanhã, então, o alerta se mantém. Grande parte do país vai continuar enfrentando esse tempo muito seco. Em amarelo, são as regiões que estão em atenção porque a umidade do ar pode ficar ali abaixo dos 30%. Em vermelho, a umidade abaixo ainda dos 20%. A situação é extremamente grave entre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e toda essa região aqui do Nordeste também. É ficar em atenção, é se hidratar, cuidar da saúde, Márcio. É impressionante. As mudanças climáticas, tudo o que acontece na atmosfera, impacta na nossa saúde, na nossa vida de forma geral. Mas a gente mal percebe que tem outras consequências, inclusive, para a segurança dos aviões. A gente vai falar sobre isso agora. Obrigado, Márcio. Uma boa noite, Márcio. Boa noite. Boa noite.